Bom, como é que vocês já sabem, dia 23 muda. Primavera, verão, chega pra arrebentar. Eu tô falando de coleção. E a mulherada que gosta está sempre bem vestida, bem elegante, até porque merece e merece muito bem. A Fernanda, que vai nos recepcionar e vai dar essa dica. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, prazer. Obrigado por recepcionar a nossa equipe aqui. Sabadão. Sabadão. Vai ter um evento, né? Um evento aqui na nossa loja, aqui na Rua 7 de Setembro, na Your Store. Nós vamos fazer um coquetel de lançamento da nova coleção, Primavera, Verão. E todos vocês estão convidados a vir conhecer o nosso espaço, as roupas maravilhosas que estão chegando e tomar um delicioso café com a gente. Bom, o lançamento é no sabadão dia 20, dia sabadão dia... 14. Dia 14. Aí você vê o apresentador, como é que tá. Dia 14, a partir de que horas? A partir das 10 horas. Das 10 às 4 horas da tarde, nós estaremos aqui recepcionando todos vocês. Mas, você sabe que até lá, muita água passa embaixo da ponte. O que que tem? O que vem de tendência? Primavera, Verão, que você já tá preparando? O que que... Dá pra dar uma pincelada pra nós? Dá, dá sim. As cores da estação estão lindas. As estampas estão muito bonitas. Tem muita novidade chegando. Então, assim, a gente já tem até algumas coisas aqui na loja. Algumas tendências do outono e inverno vão permanecer. Nenhum animal print vai permanecer. Algumas cores do inverno vai permanecer. O que que seria? Vamos mostrar. O que que você tem na loja hoje ainda que dá pra mostrar pra turma aí? Que peça que daria pra mostrar? Pra falar, essa vai continuar. Vai continuar? É, olha, tá preparando aí. Chega pra cá, vamos mais isso. Chega mais pra perto. Que que... Olha, que elegante. Olha, a padronagem, xadrez, vai permanecer na primavera, verão, algumas peças. Essa é o que que é? Uma saia? É uma saia midi. Ela é por quê? Pra noite, pra um evento? É um look mais casual, dá pra usar tanto de dia quanto à noite. Que bacana. Olha. Mostrou aqui? Mostra pra minha amiga dona de casa, tá acompanhando o nosso programa. O branco. Olha. É a tendência, nunca sai de moda. Essa eu vi na novela das... Como é que chama? A novela das oito, começa às nove, termina às dez. Eu nunca sei. A dona do pedaço. A dona do pedaço. Eu vi... Como é que chama a dona do pedaço? Eu esqueci o nome dela. Fala aí, querido, mais. Você não lembra? Julia Paz. Juliana Paz. Juliana Paz. Ela sempre usa um estilo desse, né? Sim, sim. Essa é a tendência. Que cor é essa? Essa é o branco? Esse é o branco mesmo. É o branco mesmo. O branco. O que mais que tem aí? A cor, né? O verde vai permanecer. Só que ele é um verde mais menta, né? Ele não é o militar. Então vai vir, vai usar bastante calça jogger, né? Com elástico. Que bacana. Ah, esse aqui é um conjunto. É um conjunto. Olha que legal. Qual é a numeração que hoje você disponibiliza? Desde o PP até o G3, G4, eu tenho aqui na loja. Tenho na loja. Tenho na loja. E uma das coisas que chama a atenção, e eu queria que você falasse, Fernanda, pessoal em casa, pequenos ajustes, você tem um espaço e oferece hoje, é isso? Sim, nós temos um espaço que no sábado também vai ser inaugurado aqui junto com o nosso coquetel de lançamento, o espaço da Agnes Venâncio, que está aqui com a gente já faz um mês e meio. Ela faz os reparos rápidos aqui na loja, então se você provou uma calça, precisa fazer uma barra, precisa fazer uma manga, apertar um pouquinho a roupa, ficar um pouquinho larga, ela faz na hora, para o cliente, na hora. E ela também faz sobre medida algumas peças. Bom, então, sabadão, atenção você, minha amiga, você que acompanha nosso programa diariamente ao vivo, visitando esse espaço, tem todo o acessório que acompanha, eu vi que tem sutiã, tem a parte... Temos lingerie, temos parcerias com a RC Bolsas, temos parcerias com a RC Bolsa, seria com a Dani K, que é a casa das sapatilhas, e temos a loja, a marca Impéria, que traz os acessórios mensalmente, é trocado mostruário, os óculos de sol, então aqui a pessoa entra e já sai com o look completo. Sabadão, 10 horas, vale a pena então dar uma passada por aqui, porque além do coquetel vai ter o que você mais gosta, a tendência vai arrebentar. Parabéns. Eu espero por vocês, aqui na rua 7 de setembro, número 522, vem conhecer a Your Store.